Olá pessoal, iPhone Apps Brasil, trazendo para vocês mais um vídeo e pessoal do canal David Tutoriais. Bom, no vídeo de hoje eu vim fazer aqui um vídeo bem simples, tá? Mas que vai ajudar bastante pessoas aí no YouTube, afora e também canais. Bom, hoje eu vim ensinar para vocês, cara, como vocês podem estar recebendo no seu e-mail a notificação de que o seu youtuber favorito enviou um vídeo. Bom, você vai no seu navegador, bem simples, lembre-se de abrir a página do seu youtuber favorito, no caso estamos aqui na página do meu canal e na página do meu canal favorito, e agora eu vou mostrar como funciona. Bom, estou aqui logado na minha conta do David Tutoriais, beleza? E normalmente o pessoal faz o que? Clique em inscrever-se e pronto. Acha que é só isso, ok, né? Vou botar aqui privado mesmo, ok. E acha que é só isso, que já está bom, né? A box do YouTube é bem bugada. Pelo menos eu odeio a box do YouTube e eu não costumo utilizar ela. Bom, já temos uma opção aqui do lado, que seria essa catraca aqui. Clicando aqui, você vai ver duas opções. Enviar atualizações e mostrar apenas no feed. O que seria essa enviar atualizações? Sempre que, aqui no caso, o meu canal iPhone Apps Brasil enviasse um vídeo, apareceria no seu e-mail uma notificação de que eu enviei um vídeo. Vamos abrir aqui o meu e-mail e você vai ver que lá contém várias notificações de vídeos, né? Ó, já pode ver aqui os canais que eu sou inscrito. Muitos deles eu só acompanho pelo e-mail, até porque a box do YouTube é bem ruim e muito bugada, né? Então, espero que vocês tenham entendido. É, basta inscrever-se no canal. Vamos aqui abrir um vídeo, como se fosse normal, né? E aí, aqui embaixo do vídeo tem essa catraquinha e aqui você clica em enviar atualizações. O que acontece é que agora você receberá em seu e-mail uma notificação de que o canal que você se inscreveu e botou essa opção de receber no e-mail postou um vídeo, né? Então, foi isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, esse vídeo será postado nos meus dois canais. Se você não conhece um dos dois, ou se você está vendo esse vídeo por uma das alternativas dos canais em que você não está inscrito no outro, pode se inscrever lá e acompanhar o nosso conteúdo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido como funciona. E eu espero que deixem o like e o favorito também. Bom, a todos os novos inscritos, sejam bem-vindos. E é isso aí. Um abraço e valeu! E é isso aí.